Oi pessoal, tudo bem? No vídeo de hoje eu vim gravar para vocês o mixer da Filco 3 em 1 PMX600. Por que 3 em 1? Ele é o mixer, né? Normal, tradicional. Tem a partezinha que é um processador, então ele também é um processador. E tem a parte que é para fazer clara em neve, bater creme, então ele é um mixer 3 em 1 da Filco. Então eu vou dar todas as informações, mostrar tudo para vocês, como que usa e tudo mais. Então já deixa seu like, se inscreve no canal se é novo por aqui e ainda não é inscrito, ativa o sininho de notificação para ficar por dentro de todas as novidades e receber o vídeo na notificação do seu celular. Assim que eu postar, me siga também no meu Instagram, que é na underline paraíso com Z, que é meu sobrenome. Então, NH underline paraíso com Z. Eu vou deixar na descrição também. E então bora para o vídeo. E já deixa seu like aí. Então, aqui estão as peças, já tirei da caixa, já limpei tudo. Aqui é o mixer, ele é de inox, tá? Aí aquela parte ali é daqui do fuê, você vai encaixar isso aqui lá, já pode deixar encaixado. Esse aqui é a hélice, né? Que é lá de dentro do mini processador. Aí esse aqui é a parte tradicional do mixer, né? Que vai encaixar aqui. E esse aqui é o copo. Tem até as medidas ali, ó. É um copo medidor. Então, você... E essa aqui é a hélice, como eu falei, que você vai colocar lá. Ele tá... Como eu sei que vocês gostam de saber preço, ele tá mais ou menos em torno de uns R$240,00. Por aí. Tem sites, tem lojas ou sites que tá mais caro, tem lojas que às vezes que tá mais barato. Mas tá nesse torno aí, R$240,00. E aí essas são todas as peças que vêm. E aqui eu vou mostrar pra vocês que ele tem duas velocidades, ó. Tá vendo? Aqui, ó. Um e dois. E ali em cima também regula do mínimo até o máximo que é mais forte. Tem na opção... Aí você tem... Prestar atenção quando for comprar se a sua voltagem é 110 ou 220. E agora eu vou processar alho ali no processador, no mini processador, pra mostrar pra vocês. Aí aqui já montei, tá vendo? É só você colocar a hélice dentro do mini processador, colocar o que você quer processar. Aí coloca a tampa e encaixa o mixer. Aí aqui em cima do mixer, ele tem uma coisa que você controla a velocidade. Aí essa bolinha significa... Pra citar no máximo ou no mínimo. Aí você roda essa partezinha prata, aí ele vai do mínimo pro máximo ou do máximo pro mínimo. E aqui ainda tem duas velocidades, tá vendo? Um e dois. E ainda controla aqui. E ele é de inox, tá gente? Ó. Mixer 3 em 1 PMX 600. Esse PMX 600 é o tipo dele. Tem outros também. Então vamos lá. Aí ele tem que ficar segurando, tá gente? Ele não tem essa coisa de apertar e voltar e ficar... Você tem que ficar pressionando pra bater. E tem a função 2 que é mais forte. Aí tem a função 2 que bate mais ainda. Aí aqui, como eu processei o alho pra fazer tempero, aí depois que eu processei, coloca uns pedaços de cebola e aí volta a processar de novo, novamente. É só encaixar e rodar pro lado que ele trava e segurar. E ele processa muito rápido. E ele processa muito rápido. Além dele processar muito rápido, ele ainda processa muito bem, tá vendo? Vocês conseguem ver que tá bem moizinho e um curto período de tempo, bem rápido mesmo. Aí pra fazer clariné, você precisa colocar o fuê nessa parte preta. E pra colocar, é só você apertar bem o fuê pra dentro, até dar um clique. E aí já pode deixar preso aí, que essa peça você só usa no fuê mesmo. E agora pra você utilizar o mixer normal, você coloca essa peça lá no mixer, né? E aí é só fazer, enfiar com a parte do cadeado aberta e rodar pro fechado. Pronto. Aí já travou. E aí você pode usar, aí você usa o copo ou pra fazer vitamina ou pra fazer um purê de batata, né? Pra bater a batata. Aí você usa pro que você quiser. E aqui, como eu falei, bater massa, fazer clariné e essas coisas. E aí Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto